Daora, antes de começar o vídeo, eu quero que vocês conheçam o Ben 10 Diversidades Crossovers Nada mais nada menos que o novo Amino, aí tem 1588 membros, então já tá fluindo aí o negócio A gente quer que flua ainda mais, porque pra quem não sabe o Amino, é uma comunidade, né? Tipo como se fosse uma rede social, que tem interatividade, tem quiz, tem um monte de coisa da hora Inclusive, esse aí tem um RPG, né? Que eu vou participar e tem várias coisas, até Destiny Heroes, entendeu? Vocês se perguntam, ah, Daniel, você se inspirou pra criar o Destiny Heroes, sei o que Foi daí, o Amino Vest, tá ligado? Tipo, quem não sabe, Destiny Heroes vai ser minha série, que eu vou postar aí no meu canal Você não viu a abertura, clicar aí no card E, enfim, tá tudo aí, né? O Amino Vest, tem Ultra Supremo lá, tá ligado? Ultra Supremo vier de lá, e se vocês quiserem ver mais, esse é o lugar certo Também tem outras formas, como forma primordial, forma ultra-vedar, muita coisa da hora, viu? Então, eu quero que vocês participem dele, porque vocês vão se arrepender, viu? É uma comunidade muito da hora de Ben 10, então, eu conto com você pra participar de lá Link na descrição E aí, galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite, e sejam bem-vindos ao meu canal No vídeo de hoje, trazer aqui pra vocês um vídeo que eu vou falar sobre um fanfic Que eu fiz aí, parceria, né? Que é o Ben 10 Omni Hero Eu vou falar hoje sobre os personagens, produzir ele um pouco pra vocês Então, vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Vamos lá O Ben 10 Omni Hero funciona como uma continuação de Ben 10 Omni Vest, entendeu? Tipo, eles faziam a viagem lá, né? Que o Ben tinha prometido fazer no final da série Só que ela aconteceu dois anos depois, por causa da Gwen, tá ligado? Porque ela queria estudar mais, queria se formar lá, inclusive se formou mais cedo, né? Aí, passou esses dois anos, ela conseguiu lá Aí, ela combinou, né? Que, ah, se vocês querem viajar, então bora, né? Então, vamos falar agora sobre os personagens, né? Começando, é lógico, pelo Ben, né? Nosso protagonista aí E agora, ele tem 18 anos, né? Ele usa como roupa principal, moletom, estilo de Omni Vest, tá ligado? Com a listra preta lá, verde Só que, nessa fanfic, eles fazem umas brincadeiras, tá ligado? De, ao decorrer dos episódios, o Ben trocar de roupa e usar roupas que ele usava Tipo, a roupa do clássico, a roupa de Waf, entendeu? Que eu achei uma tacada bem genial, por causa que dá uma nostalgia, tá ligado? Tipo, ver o Ben com aquela roupa de novo E ele também ficou mais forte, assim, fisicamente E agora, sobre a personalidade dele Ele tem a personalidade parecida com a que ele tem em Omni Vest No quesito, assim, de piada, essas coisas Porém, ele tá mais maduro na hora de tomar decisões E levar as coisas a sério ao seu redor, com muita maturidade Sobre o Kevin, agora ele tem 19 anos Eles usam roupa preta, colar com cadeado, né? Naquele estilo lá, né? Com 11, do mesmo jeito, tá ligado? Calça linha rasgada, né? Agora, sobre a personalidade dele Ele tá mais zoeiro do que nunca, tá ligado? Mas também ele é sério, né? Claro Em situação que ele precisa Também se preocupa com sua equipe, com seus amigos, né? E agora ele aprendeu uma nova técnica de absorção Que, com o decorrer do tempo Ele aprendeu a canonizar a energia do material que ele absorveu Pra bufar mais o corpo dele, entendeu? Só que, assim, se ele usar em excesso Ele pode sofrer consequências, né? Ele disse que ele usou isso demais Aí ficou dor de incômodo, tá ligado? Fazendo como se fosse um ano foral, entendeu? Tipo, uma idória, né? Uma idória, quem assiste o Boku não veio ver aqui Ele tem que ter um preparo físico Pra aguentar usar o One for All Tipo, ele não vai poder usar que nem o All Might, né? Tanto que no começo a gente vê lá Que ele ficava com o braço todo quebrado De fazer só um smash ali, entendeu? Então o Kevin é do mesmo jeito O corpo dele tem que se acostumar com a forma Pra ele poder usar sem se machucar, entendeu? Aí, no caso, ao decorrer desses episódios Do Omni Hero O corpo dele tá se acostumando com essas formas Só que se ele usar em excesso, né? Como o corpo dele ainda não se adaptou completamente Ele pode ficar desgastado com o tempo Agora, sobre a Zed A Zed é um conceito genial Que eu imaginei ter numa continuação do universo Ela usar o Nemetrix, entendeu? Eu sei que a Gwen, ela não concordou no começo Ela não queria que ela passasse pela mesma coisa Que passou quando tava com o Kyber Só que a intenção do Kevin Era fazer com que ela tivesse mais protegida E proteger seus outros, entendeu? Então é uma boa aliada aí, né? Dos predadores do Nemetrix Do lado do bem A Kai agora tem 18 anos E é a atual namorada do bem Eu acho que isso não é surpresa pra ninguém, né? Ela tem mechas louras no cabelo Usa uma roupa xadrez vermelha Com uma camisa branca por baixo E tem short verde E ela é a atual portadora da Excalibur, né? Pra quem não lembra do universo Ela foi digna aí de tirar a Excalibur No futuro lado do Ben 10, ele também usa a Excalibur Agora, sobre o Hulk O Hulk não é mais tão higieno quanto ele era, né? Mas continua gente fina, como sempre Ele usa uma versão atual da Proto-Arma lá e tal E sua personalidade no geral Não muda muito, não Ele deixou o cabelo e o cara vem a crescer Parece lá com o Hulk do futuro, né? A Gwen, a Gwen também tem 18 anos aí, né? Continua esperta Estudeu bastante magia Ela tá toda poderosa lá e tal É um pouco mais estressada, né? Do que antes Ela se formou mais cedo na faculdade, né? Inclusive é o negócio que eu falei lá, né? Que foi por causa dela Que a galera demorou dois anos pra fazer essa viagem Agora vamos pro vilãozão aí da história, né? Da primeira temporada aí É o Galorde, né? Ele é um cientista de uma raça desconhecida que usa uma armadura vermelha O Galorde faz experimento com forma de vida Sem se preocupar com a situação de suas cobras, tá ligado? Ele fala lá Ah, tô nem aí pra você E faz, pronto Sem dó nem piedade Ele é sarcástico, frio e calculista E o Galorde é um cientista misterioso, orgulhoso e arrogante No qual ele pega aliens pra fazer experimentos e tudo mais Só que ele desenvolveu uma mutação genética chamada omnicélulas As omnicélulas são nada mais nada menos que células vírus Que misturam o DNA de seu hospedeiro Com as de dois outros aliens usados como base pra fazer as células Esses monstros são chamados de omni-tans, entendeu? É como se essas células elas fizessem uma fusão dos aliens, entendeu? Aí tem... aparece vários lá durante a série Aí o Ben, né, como ele tem o Omnitrix que cura, erro genético Ele pode curar esses bichos aí Bem estilo o Mutant Rex mesmo, tá ligado? Cura no Zevo Agora vamos falar sobre o Omnitrix O Omnitrix se recalibrou de novo, né? Assim como no Alien Force No qual ele se recalibrou Porque o Ben, ele tem encontrado várias espécies que o Omnitrix não tinha catalogado Aí o Omnitrix, ele se recalibrou pra poder coletar todas as amostras do DNA E os aliens antigos, né, eles ficaram em backup Ou seja, o Ben, ele não pode usar os aliens antigos E tem que usar 10 aliens novos, entendeu? Então isso é muito estilo clássico E o Alien Force, né? De o Ben ter só 10 aliens Porque é bom, porque aqui vai dar destaque pra todos eles E agora o Omnitrix, ele tem o formato de um relógio redondo Porém ele continua com a placa quadrada por cima do núcleo Tem tubos, assim como o protótipo Possui um símbolo semelhante a uma ampulheta Mas o símbolo da paz ainda se encontra no núcleo Funciona com o toque do SPD Somente do SPD, tá ligado? Só pra se transformar Se o Ben chegar lá, bate Pra ativar só tocar nele Então você escolhe o alien que quiser deslizando E clica nele O núcleo então sobe Aparece um holograma do alien Escolhe pra ficar bonito Aí você mete a mão e pá De diferente de São Omnitrix não faz nada Sem supremo, sem fusão Porque não é uma arma não, né, galera? Porém definitivo em tudo O que o protótipo fazia Como escanear, reparar, curar E nunca te deixa na mão Quando você escolhe o Numossoro, né? Ele adapta roupa ao zai E o símbolo dele na transformação Fica em lugares aleatórios Pois é, galera Agora eu vou mostrar aqui a foto dos aliens, né? Que o Ben vai ter os 10 aliens Aí eu posso fazer um vídeo específico Só sobre esses 10 aliens, entendeu? Falando tudo sobre esses 10 aliens do Ben Se vocês quiserem, deixe muito like Eu posso fazer até um vídeo sobre os Omnitans, tá ligado? Tipo falando sobre os Omnitans Sobre os poderes dele e tal, entendeu? Aí vocês deixem muito like Que eu posso fazer esses vídeos aí também, beleza? Bom, aí agora Pra encerrar o vídeo Vamos dar os créditos, né? A galerinha aí Então vamos lá Primeiramente, né? Ao Igrão, né? Que foi o cara que conversou comigo aí A gente fez parceria Pra eu estar fazendo aqui O Omnihiro Ele que me deu todas as imagens aí Que eu usei Então ele é roteirista Responsável por cuidar do blog E upload da HQ no Drive Das redes sociais dele O Facebook e o Instagram Então o cara é muito gente boa Ele, viu, galera? O trabalho dele é sensacional Também temos aí o Alexandre Magno Que é ele que cuida aí do desenho, né? Ele é o designer E responsável pelo design Dos personagens principais E além da fanfic Ele ilustrou os Três primeiros capítulos E metade do quarto Que ainda vai sair o quarto Só lançou três E o galera Por enquanto Até onde esse vídeo tá lançado, né? Aí esse aqui é o meu chará Daniel Gonçalves Lopes Ele é escritor E ajuda o Igor No roteiro E na realização textual E também é Programa E planeja fazer um site top Pra ele Então O maluco é brabo mesmo, né? Porque não é todo Daniel é top Tô brincando, galera Tô brincando Aí esse aqui é o Rafael Levy Ele é responsável Por trazer a HQ Pra inglês E escritor da página dele Na week de fanfics O João Victor Rossi Que ele ajuda o Outro Daniel O Daniel Sanchiles Acrescentando detalhes E colorindo as páginas deles Os dois começaram a trabalhar juntos Na ilustração do capítulo 4 Aqui a página Pra vocês terem um exemplo aí, tá ligado? Aqui um cenário colorido por ele Pra você ver como é a coloração, entendeu? Aqui é o Robson Que infelizmente Ele não fez um ar do perfil Mas tem um banho no traço dele Pra representar E é o Robson Conde Ele também é um artista Que tá auxiliando eles Nas ilustrações E tá ajudando a fazer o capítulo 5 Aí uma página feita por ele Pra representar Também temos o Marcos VMS É outro artista incrível Que ajudou eles E tá trabalhando no capítulo 7 Aí um wallpaper Feito por ele Pra representar O talento do moleque Também temos o André Prats Também é um artista Que ajudou eles Em fazer wallpapers Também tá trabalhando Na ilustração do capítulo 8 Aí uma arte dele Pra representar O Felipe Alves Até o momento Mais recente E ele é ilustrador E tá trabalhando no capítulo 9 A arte dele Pra representar Então é isso galera Se vocês quiserem que eu Traga mais vídeos Sobre o Omni Hero Pode deixar muito like aí Comentar o que vocês acharam Dessa fanfic e tal E eu gostaria de vocês a lerem Eu vou deixar aí o link Na descrição Pra vocês acompanharem lá Que vale muito a pena E mais uma vez Agradecer ao Igor E também toda a galera aí Que tá fazendo parceria aí E tal E eu só quero que Essa fanfic faça sucesso Tanto sucesso quanto Por exemplo A Five Years Later Que é outra fanfic aí Que é a mesma pegada Uma continuação de Ben 10 Só que No caso a Five Years Later É dos Estados Unidos Agora aqui do Nor-BR Tem que fazer Sucesso igual Ou em dobro Tá ligado Então é isso Se for o vídeo Espero que vocês não gostaram Deixem aquele like Se inscrevam no canal Ative o sininho Falou e tchau